Olá, ministros de Estado comentaram nesta quarta-feira a decisão do Tribunal de Contas da União que recomendou ao Congresso Nacional a rejeição das contas do governo federal de 2014. Eles falaram sobre as prioridades do governo. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, criticou a tentativa de uso da decisão do TCU para responsabilizar a presidenta Dilma Rousseff. Eu diria que a oposição está querendo forçar a mão. É evidente que ele sempre buscou nesse parecer uma forma de tentar gerar um fato para responsabilização, mas ele não é um fato, é uma opinião. O próprio Tribunal de Contas da União, nesse termo dos repasses ao Banco Público, que as pessoas de convencionais chamarem de pesaladas, nem sequer indica a presidente como responsável. O TCU considerou incorretos os repasses feitos entre o governo federal e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. O advogado-geral da União apontou que o governo vai debater a questão das contas de 2014 no Congresso Nacional. Pretendemos levar isso na própria Comissão do Ministro do Orçamento, onde a última análise é deliberada, o parecer que vai à votação. Nós vamos ao Congresso, evidentemente, fazer esse debate. Existe um espaço técnico também, a decisão do Congresso não é só política, ela pressupõe análises, pareceres, etc. O TCU atua como consultor do Congresso Nacional para a análise das contas. Adams ressaltou que a decisão do órgão não é definitiva. Nós tivemos a convicção de que havia um vício, ainda temos a convicção, evidentemente, o tribunal não acolheu, isso é normal. Agora, eu tenho sempre a possibilidade de retomar a discussão no judiciário. Mas essa deliberação não é definitiva, é uma deliberação processual, relativa ao parecer que será ainda objeto de análise e apreciação. O ministro da Casa Civil, Jax Wagner, também comentou o papel do Congresso Nacional na análise das contas do governo de 2014. Ele criticou a judicialização da política. Jax Wagner também falou sobre a decisão por unanimidade do TCU e a reação da presidenta Dilma Rousseff. Ela não se surpreendeu com a questão da chamada unanimidade, até porque aquela corte, em 98% de suas decisões, sempre as toma por unanimidade. É uma característica da corte. Então, é claro que você poderia esperar o debate. Eu, pessoalmente, acho, eu digo sempre que a subversão hoje da política brasileira é que a política está muito judicializada e os tribunais muito politizados. Então, acabou virando um debate que não deveria ser próprio na corte, que é um debate que virou político, pelas adjetivações que foram feitas e pela prestação da opinião. Mas isso já está superado. Eu acho que isso aí, para mim, já está superado. Já tem lá o para-ser prévio e agora a Comissão Bicha de Orçamento, e creio que até o final do ano, ano que vem, o próprio Congresso Nacional vai votar isso aí. O ministro da Casa Civil também comentou os temas prioritários do governo federal. A falta principal, seguramente, é o conjunto da obra da retomada do crescimento. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Tem muita coisa para provar. Tem a DRU, tem a CPMF, tem uma série de medidas que são importantes. É importante fazer a manutenção do veto para que eles fiquem estabilizados. Edinho Silva, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, comentou o papel da coalizão de governo e os desafios do país. Uma coalizão, ela pressupõe não apenas ocupação de cargos, uma coalizão pressupõe participação do governo, participação dos rumos do governo, participação da elaboração programática do governo, participação da elaboração das políticas públicas do governo. Portanto, é bom para o Brasil que exista uma coalizão política nesse momento, governando o nosso país, para que a gente possa imediatamente tomar as medidas necessárias de superação desse momento difícil da nossa economia, para que a gente possa, logo em seguida, estarmos diante de um momento de geração de empregos, de distribuição de renda. Foi para isso que a presidenta Dilma foi eleita, para fazer o Brasil crescer, gerar empregos, para que a gente possa viver num país com igualdade de oportunidades. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.